A cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas no Brasil. Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. A Fundação Luzia Tejada apoia essa causa. Um acidente envolvendo dois veículos na manhã desta segunda-feira, 6 de novembro, na BR-116, próxima à Ponte dos Porongos, no sentido Tapes-Porto Alegre, deixou uma vítima fatal. Na colisão entre uma caminhonete com placas de maquiné e um veículo Gol com placas de Porto Alegre, a vítima é identificada como Marcelo Caros Malmond de Almeida, de 60 anos, que seguindo o veículo Gol, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local. O motorista da caminhonete foi encaminhado por uma ambulância de Sentinel do Sul ao Hospital de Camacuã. O estado de saúde da vítima, conforme a PRF, é grave. A Agência Política Rodoviária Federal do Poço de Eldorado do Sul atenderam a ocorrência.